Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. O ministro do meio ambiente Sarney Filho anunciou hoje que onde foi feita a moratória da soja na Amazônia, o desmatamento foi praticamente inexistente na última safra. A moratória da soja é um pacto ambiental entre produtores de soja, ONGs ambientais e o governo para reduzir os danos na região. Praticamente acabou o desmatamento por plantio de soja na Amazônia nesses últimos anos. Isso é que está, na realidade, acabou o desmatamento por plantio de soja, mas não acabou, como ficou provado aí, o plantio da soja. Então, é uma ação, digamos assim, de conjunto que a sociedade civil tem um papel importantíssimo, e o produtor também, e que ela vai ao encontro de tudo aquilo que a gente está pensando. Quer dizer, o desenvolvimento dá para você continuar a se desenvolver sem precisar desmatar. O IBGE divulgou hoje que o IPCA, acumulado em 2017, ficou em 2,95%. O resultado é abaixo do piso da meta de 3% e o menor desde 1998. Alimentação e bebidas formam o grupo que mais contribuiu para conter o IPCA. O índice é utilizado pelo governo no sistema de metas, que quando é descumprido, obriga o presidente do Banco Central a escrever uma carta aberta ao ministro da Fazenda, explicando as razões para a variação fora da previsão. Logo mais, o presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, dará entrevista para falar do assunto. E o Banco Mundial revisou para cima as projeções para o crescimento econômico do Brasil. A nova previsão é que o PIB brasileiro, em 2018, fique em 2% e para 2019, em 2,3%. Para 2020, a expectativa da instituição é que a economia brasileira avance 2,5%. O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, participou ao vivo, nesta manhã, do programa Por Dentro do Governo, aqui da TVNBR. O ministro falou sobre o satélite brasileiro lançado no ano passado. Citou alguns benefícios, como o combate ao contrabando de drogas e armas e o da banda larga para escolas e hospitais públicos. Ele também anunciou a regulamentação do Marco Legal da Ciência, que vai alavancar e proteger o setor no país. Emissoras de rádio AM que perderam o prazo de migrar para a FM vão ter mais uma oportunidade para fazer a mudança. Um novo decreto será publicado pelo governo, estabelecendo um prazo de 180 dias para as emissoras fazerem a migração ainda neste ano. A informação foi dada pelo ministro Gilberto Kassab no programa Por Dentro do Governo, produzido pela TVNBR. Nós daremos, a partir da publicação do decreto do presidente da República, 180 dias para que as rádios possam se inscrever para fazer essa migração. Uma das prioridades para o governo na área de comunicação é o programa Internet para Todos. E com o lançamento do satélite geostacionário brasileiro feito no ano passado, a banda larga vai chegar aos locais remotos do país. Escolas e postos de saúde vão contar com conexão de alta velocidade. Ainda em janeiro, o governo vai firmar convênio com os primeiros 300 municípios. Sempre que comparamos, por exemplo, a vida de uma criança que teve na sua casa, na sua escola internet, com a vida de uma criança que não teve na sua infância, na sua casa, na sua escola internet, é evidente que a criança que teve essa oportunidade, ela vai ter uma vida com muito mais oportunidades, ela vai ter sido muito mais bem preparada. Essa é a razão de nós entendermos que esse programa Internet para Todos é um dos programas mais importantes de inclusão social no país hoje. O ministro anunciou também que nos próximos dias o presidente Michel Temer vai assinar o decreto que regulamenta o marco legal da ciência, tecnologia e inovação. A lei, sancionada em 2016, simplifica licitações e importações e favorece o trabalho e remuneração de pesquisadores do setor público. Regras que agora serão detalhadas e poderão ser aplicadas na prática. Eu vou dar um exemplo. Importações de insumos. Todos sabem o quanto é burocratizada a importação, o quanto, às vezes, ela atrapalha ou até faz com que uma pesquisa possa ser totalmente perdida. Então, nós agilizamos esse processo numa parceria com a Receita Federal, com o Ministério da Fazenda e exemplos como esse, que tem uma importância muito relevante, são abordados nessa regulamentação e, com isso, permitindo avanços notáveis na estruturação de políticas públicas voltadas à ciência brasileira. Festas de fim de ano, férias escolares e carnaval. Esse é o período de maior movimento nos aeroportos brasileiros, mesmo tendo um aumento de 12% no número de passageiros em relação ao período anterior, os principais aeroportos do país tiveram um nível de pontualidade nos voos que chegou a 93%. O índice de satisfação geral também aumentou, de 4,23 pontos na temporada anterior, para 4,31 pontos. Na época mais movimentada nos aeroportos brasileiros, a estimativa é que mais de 35 milhões de passageiros passem pelos 15 principais terminais do país. Isso representa um aumento de 12% no número de passageiros em relação ao mesmo período de 2016, 2017. E até agora, o esquema especial de fim de ano nos aeroportos brasileiros tem alcançado resultados melhores do que na alta temporada anterior. Na terceira semana da operação de fim de ano, entre os dias 28 de dezembro e 3 de janeiro, a pontualidade dos voos chegou a 93% nos aeroportos pesquisados. Já a nota média de satisfação geral dos passageiros foi 4,31, numa escala que vai de 1 a 5, em que 1 é muito ruim e 5 representa muito bom. Já na alta temporada anterior, o índice de pontualidade foi de 90% e a satisfação média foi de 4,23 pontos. A pesquisa foi feita em 15 aeroportos que concentram 80% da movimentação de passageiros no país. Quase 12 mil profissionais estão envolvidos no esquema especial de alta temporada nos 15 terminais, além de cerca de 1.700 servidores de órgãos públicos em funções de alfândega, fiscalização e barreiras sanitárias nos aeroportos. A operação começou em 15 de dezembro e vai até 19 de fevereiro, final de semana após o carnaval. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.